No terceiro mês deste ano, a Advocacia-Geral da União e o Tribunal Superior do Trabalho firmaram um acordo de cooperação técnica para reduzir os litígios que discutem a responsabilidade da União nos casos de inadimplência de empresa contratada para prestação de serviços terceirizados. Vamos rever com o repórter Wesley McAllister. O documento estabelece que o TST enviará as informações processuais necessárias para que os advogados da União formulem pedidos de extinção do feito. Desistam de recorrer ou de questionar sentenças e execuções conforme hipóteses previstas em parecer da AGU. Para estes processos, sequer é possível visualizar o interesse para os cofres públicos porque o custo de litigar é maior do que o valor que se teria que pagar ao trabalhador ao final da ação. Este acordo se apoia em três eixos fundamentais. A redução de litigiosidade, o tratamento de precedentes qualificados para uniformização de entendimento no âmbito da justiça do trabalho e a resolução consensual de conflitos. Está alicerçado, na parte que cabe à AGU, em pareceres e parâmetros desenvolvidos com muita técnica, zelo pela política pública e segurança jurídica. Sabemos que no passado havia aquele pensamento de que a defesa do interesse público implicava recorrer de tudo e sempre. É necessário, sim, defender o patrimônio público, estar atento ao interesse público, mas promover o interesse público, também racionalizar esses esforços, o trabalho de procuradores e procuradoras tão qualificados, com que conta a advocacia da União, e voltá-lo para as causas de maior relevância, de maior impacto. Nós precisamos tornar a vida mais fácil, e muitas vezes nós podemos, está ao nosso alcance. Nós não vamos fazer a vida mais fácil se não mudar mentalidade. E o que os senhores fizeram aqui é uma mudança de mentalidade, sair da mentalidade de litigar, disputar, para o entendimento, a construção do entendimento. A cooperação entre a AGU e a TST prevê ainda que os Tribunais Regionais do Trabalho e as Procuradorias Regionais da União e Procuradorias da União nos Estados podem firmar acordos de cooperação no âmbito de suas competências e ajustar planos de trabalho específicos entre eles, assim como outras ações que entenderem pertinentes, para a plena execução do objeto do acordo e adotando as cláusulas dele como parâmetro.